Olá, eu sou o professor Thiago e hoje eu vou conversar com vocês sobre a força dos ácidos. Bom, vamos lembrar primeiramente o que é um ácido. Um ácido para rênios é tudo aquilo que em água libera o íon H+. Então como a gente vai medir a força desses ácidos? É meio óbvio a gente pensar que o ácido mais forte é o que libera mais H+, ou seja, é o que é mais ácido. E isso é medido pelo grau de ionização. Quanto mais meu ácido se ioniza, mais H+, ele libera. Então meu alfa, que é o meu grau de ionização, é medida pelo número de moléculas que estão ionizadas, pelo número de moléculas presentes na minha solução. Para alfas menores que 5 ou iguais a 5%, isso é considerado um ácido fraco. Um ácido moderado é o que fica entre 5% e 50%, e um ácido forte acima de 50%. Bom, ah, pô, eu não tenho como ter esse tipo de dados. Tem algumas coisas que te ajudam a saber mais ou menos o que é forte e o que é fraco, sem ter que ficar calculando esse alfa. Por exemplo, para hidrácidos. Hidrácidos, vamos lembrar, são os que não têm oxigênio. Ácidos sem oxigênio. Os fortes, são só 3, é fácil lembrar. HCl, HBr, HI. Só os 3. Moderado é só 1, o HF. E fraco, todos os demais. Oxiácidos. Os oxiácidos têm uma formulazinha também. Vamos chamar, então, de beta. Um número que vai nos dizer, dá noção, na verdade, da força do ácido. Que vai ser o número de oxigênios presentes no meu ácido, menos o número de hidrogênios, isso é importante, ionizáveis. Eles têm que ser ionizáveis, senão eu não posso contar. Bom, eu vou mostrar um exemplo que depois vai ficar bem claro isso. Bom, beta maior que 2, forte. Um exemplo disso, o H2SO4, a gente tem 2 hidrogênios ionizáveis e 4 oxigênios. 4 menos 2, 2, forte. Ah, HClO4, tem 1 hidrogênio ionizável e 4 oxigênios. 4 menos 1, 3. Beleza, eles são fortes. Também, se você memorizar só esses 3, já vai ser suficiente, que é o que provavelmente vai cair na sua prova. Para beta igual a 1, é um ácido de força moderada. Um exemplo disso, H3PO4. O H3PO4, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis e 4 oxigênios. 4 menos 3, 1. H2SO3, também. Tenho 2 hidrogênios ionizáveis e 3 oxigênios. 3 menos 2, 1. Moderado. E o HNO2, também a mesma coisa. De novo, se você memorizar que esses 3 ácidos são moderados, dificilmente vai cair algum diferente desses. Para beta igual a 0, é fraco. HClO, 1 hidrogênio ionizável, 1 oxigênio. 1 menos 1, 0. H3PO3, 3 oxigênios, 3 hidrogênios. 0. Existe um problema muito clássico para o beta. Por exemplo, vamos olhar o H2CO3, meu ácido carbônico. O ácido carbônico teria beta igual a 1, certo? 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. Então, ele deveria ser moderado pela nossa tabelinha. Mas ele é fraco. Por que ele é fraco? Ou seja, por que ele ioniza menos? Por que ele libera menos H⁺? Porque ele está em equilíbrio químico. Com a formação de água e CO2. Então, nem todas as moléculas do meu ácido carbônico vão ionizar. Por quê? Muitas delas se transformam em água e CO2. E isso diminui a força do ácido. Porque ele acaba ionizando menos. Isso foi força de ácidos. Muito obrigado e até a próxima.